Menino assassina seu pai, é o escândalo dos escândalos. Tudo pode acontecer quando os nossos sagrados princípios morais são ultrajados. Desde até onde podem chegar as perversões humanas, as más companhias, a orgia. Vem, Menino! Vem cá, machão do meu coração, vem! É quando os santos descem do céu. E um bando de desalmados invade a terra. Coisas que a ciência não pode explicar. Um filme feito em preto e branco para não ir longe demais. Seria a maldição dos céus? Seria a explosão da miséria humana? Ou seria a fraqueza da carne? Um filme que abala os pilares do cinema. Um filme que supera a sua imaginação. Um filme humano. Uma história que o século XX não poderia contar. Um filme para os que desejam ser entendidos sobre a vida. Vem a ver, Paracredo. O filme do cinema. Amém.